Oi pessoal! A gente tá aqui pra contar um pouquinho da nossa história pra vocês, mas a gente promete que vai ser bem rapidinho, né meu lindo? Bem, como a gente se conheceu, ele que me lembrou, depois que a gente já tinha começado a namorar, ele contando que foi um dia que eu fui na casa dele. Aí eu lembrei que teve um almoço de classe, alguma coisa assim na igreja, e após o almoço eu passei na casa dele, né, pedi a Dona Rosa pra passar lá pra trocar de roupa pra poder ir ao culto. E ele estava em casa. Ele disse que conversou comigo, mas eu não me lembro desses detalhes. E depois eu fui pra igreja, ele ficou lá, não fazia parte da igreja ainda. E foi assim, o nosso primeiro contato foi desse jeito. Bom, a primeira vez que eu vi aquela, quando ela foi lá em casa, ela foi trocar de roupa, aí nós sentamos à mesa pra conversar, ela não lembra, mas foi o nosso primeiro contato. Assim que ela saiu, eu perguntei minha mãe quem era. Minha mãe tinha dito que era da igreja, me interessei nesse momento. Tô passando o tempo e a gente não se viu mais, entendeu? Depois desse nosso primeiro contato, passaram-se anos e a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou, até que ele começou a frequentar a igreja. E nesse que ele começou a frequentar, as minhas cunhadas, né, nesse, nesse não, foi Gleice e minha, na verdade, começaram com umas brincadeirinhas comigo, falando que ele tava perguntando por mim na casa dele. Ficavam aí, queilinha, queilinha. E elas, queilinha, você tem chance queilinha não, desiste disso, desistimularam legal, né? Mas lá na igreja, quando eu chegava, elas me perguntavam, meu piado tava aí, e meu cunhado não sei o quê, aquelas historinhas, piadinhas, né, as olham bastante. Eu ria, achava aquilo divertido, engraçado, mas pra mim não passava de brincadeiras, né, simplesmente brincadeira. Eu e você, bem melhor assim Até que eu pensei em oferecer estudo pra ele. E pode, quem quiser pensar, que foi com segundas intenções, mas Deus sabe que não foi. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Quando eu comecei a pensar em dar estudos, eu queria ganhar uma alma pra Cristo, Fiquei imaginando o quanto a mãe dele orava por ele E o quanto ela tava feliz dele começar a frequentar a igreja E como ela desejava que ele se decidisse por Cristo Então, eu resolvi fazer alguma coisa pra Deus, acima de tudo E pensei que teria chance de vê-lo se batizar Eu realmente quis fazer a obra de Deus, de dar estudos, de ver ele se batizar, se converter E essa foi a minha intenção, curinha, curinha Então, eu chamei a Kátia pra gente fazer uma dupla e começar a dar estudos a ele E eu comentei com a Nisse O que que tu acha? A gente dá estudos pra faltinho? E aí ela falou que seria uma boa, comentou com ele Até que eu lembro que foi num almoço na casa da Giovana Eu criei coragem, cheguei pra ele e perguntei se ele gostaria de receber estudos E ele aceitou, graças a Deus, eu fiquei muito feliz E a gente partiu pros estudos Só que nesse mesmo dia, aconteceu uma brincadeira chata, constrangedora da Rita A gente tava sentada na mesa Foi o momento da sobremesa E a Rita tava empurrando também essa história, né Muita gente ficou colocando pilha mesmo pra gente namorar Mas na época eu ainda não tinha interesse por ir Mas a Rita me fez ficar tão constrangida Eu lembro que a Nisse tava sentada na mesa A Rita chamou o Valtinho e perguntou por que que o Valtinho não me namorava Que ela fazia muito gosto E ele saiu sem graça, eu fiquei sem graça A Nisse então saiu da mesa arrasada Ficou assim, horrorizada com a atitude da Rita Mas passou, né E depois que eu comecei a dar estudos pra ele, com a Kátia Também chamei a Denise A Denise também foi participar com a gente E também a Josiane Nós formamos uma equipe, né Pra dar estudos pro Valtinho E todos os sábados à tarde A gente tava ali com aquele compromisso De estudar a Bíblia com ele E ele demonstrava ter bastante boa vontade Bastante interesse E aquilo era bonito, né Aquela vontade dele de aprender As perguntas, os questionamentos E o interesse, dedicação, a sinceridade Tudo foi percebendo no decorrer do tempo Estudo vai, estudo vem Quando foi no mês de outubro Ele entrou de férias E tinha se programado com a família Pra fazer uma viagem pra Foz do Iguaçu E numa semana eles iriam viajar Na outra semana eu iria pra São Paulo Porque seria casamento com a minha irmã E aí quando A gente ia ficar duas semanas se vendo Quando a gente foi se despedir Eu lembro que ele Caminhou com a gente até o portão Se despediu da Josiane Da Denise E quando chegou a minha vez Ele me abraçou Foi o primeiro abraço Que ele me deu E ele falou assim Vou ficar um tempão A gente vai ficar um tempão Sem se ver Na hora eu não entendi Bem o que ele havia dito Mas eu tive receio de perguntar Preferi não entender Fui embora Na semana seguinte Ele não estava Na outra semana Eu estava em São Paulo E aí quando eu voltei de São Paulo No domingo Seria com tudo a família Eu cheguei em casa Dois e poucos da tarde Eu já liguei pra Gleice Avisando que eu ia estar em Campo Grande Vamos com tudo a família Eu já estou no Rio Aí ela Pira, você não imagina O sorriso do meu cunhado Que ele já chegou Que ele já chegou Estou toda animada Olha, ele trouxe um presente pra você E está querendo te entregar Como é que ele faz? Aí a gente Tentou combinar Como é que seria Ele pegou o meu endereço E Foi levar o presente lá em casa Era um domingo A gente combinou Que ele iria lá Levar o presente E de lá a gente iria Pra igreja E aí ele chegou Me abraçou Estava com saudade Mas até então Era mais A roupa da parte dele Ele teve que me conquistar Depois Mas é A gente conversou um pouco A gente foi pra igreja Quando terminou o culto Eu não sabia Se ele ia me levar em casa Ele conta essa história Dando uma de durão Assim, né Quando terminou o culto A gente veio me oferecer carona Ela sempre me trazia de carona Era irmão Polly Veio me oferecer carona E eu Aceitei Já era comum Eu vir com eles Aí o Valtinho Olhou pra mim Eu vou te levar Então lá tá Ele diz que se eu não estivesse vindo com ele Aquele dia Já era Não ia rolar mais nada Aí Viemos embora Da igreja Quando a gente chegou lá em casa A gente ficou vendo fotos Na câmera As fotos do casamento da minha irmã E eu tava descabelo alisado Tudo que ele ama Meu cabelo alisado E eu não passo De jeito nenhum Aí ele ficou elogiando Meu cabelo Elogiando as fotos Aquela coisa toda E aí Acabou rolando um beijo No sofá da minha casa E aí depois Eu falei pra ele Que eu tava Vivendo um momento Muito complicado Da minha vida E ele se ofereceu Pra mim Ele falou Deixa eu te ajudar E eu achei aquilo lindo Né E naquele momento Assim Já ganhou alguma coisa Em mim E Daí que a gente começou A namorar Nesse primeiro dia Né Depois desse primeiro beijo Apresentei a minha família No meio do dia Que eles estavam chegando Também da viagem de São Paulo Também da minha irmã E na família dele Parecia muito Meio surpresa Porque não esperava Depois desse nosso Primeiro contato Eu nem imaginava ainda Ir pra igreja Eu não tava nesse mundo Entendeu muito tempo Mas eu vendo Todos os sábados A minha mãe me chamava Pra ir pra igreja E todos os sábados Eu ouvia pregação Do pastor Julião Que ela era Do meu tempo E aquilo foi Me tocando Então eu decidi Ir pra igreja Foi quando eu Cheguei no primeiro momento Eu não tinha visto ainda A Keila Passou O culto Aí depois de muito tempo Que eu tiro no banco Sentado à frente Aí eu lembrei Daquele nosso primeiro contato Bom, aí no decorrer do culto Foi que eu vi Eu avistei a Keila Mas até então Terminou o culto Nada Normal Eu fui pra minha casa E depois no almoço Na casa de uma colega dela Ela me ofereceu o estudo Eu aceitei E dali E dali A gente foi Pintando aquela coisa O interesse Bom Aí eu fui na casa dela Entregar o presente E Buscar ela pra ir pra igreja Na volta Ela Ela ia voltar Com a colega dela Eu perguntei a ela Se Eu segurei Perguntei Falei Se vai querer ir comigo Aí eu levei ela pra casa Foi quando A gente entrou Começou um pouco No sofá Foi quando Eu segurei E dei um beijo Foi? Foi E aí Começou tudo Foi onde Começou tudo O namoro continuou Os estudos prosseguiram Ia fazendo um paralelo E Ele foi me conquistando Cada dia Demonstrando a pessoa Que ele é Apesar de Assim Ser muito tímido Outra coisa Que eu não colocava Muita fé É que ele Tomaria qualquer atitude Porque Sempre olhei pra voltinha Achei Com cara de garoto Bonzinho E muito tímido Muito na dele Aí eu achei Ele não vai tomar atitude nunca Por mais que minhas Cunhadas ficassem falando Meu cunhado fala de você Meu cunhado fala de você Meu cunhado fica falando Queilhinha, queilhinha Eu achava que ele Nunca ia chegar pra fazer nada Pra falar nada Por ele ser muito tímido Muito acanhado Depois de todos aqueles estudos Chegou a hora dele se decidir Com o batismo E ele falava Vamos batizar Vamos batizar E finalmente chegou o dia Que ele se batizou E foi um momento Muito, muito feliz Muito especial Inesquecível Eu me senti Ganhando uma alma Pra Deus E vi que eu tinha Ao meu lado Uma pessoa Que poderia seguir Comigo por toda a vida Porque acima de tudo Ele tava escolhendo Jesus E isso significava bastante Porque era isso que eu queria Pra estar ao meu lado Uma pessoa que fosse realmente De Cristo E A gente completou aí Dois anos de namoro Em outubro E veio o noivado Finalmente E resolvemos nos casar Estamos aqui pra celebrar A nossa união Estamos muito felizes Muito agradecidos a Deus Agradecidos A todos os amigos Que participaram Da nossa história Que colaboraram Pra que a gente Estivesse junto hoje A todos vocês Que oram Pela gente O nosso carinho Nossa gratidão Nosso louvor a Deus Pedimos que vocês Continuem orando Por esse nosso relacionamento Que tá dando Esse grande salto Nesse momento Que vocês caminhem Com a gente E Eu desejo que Que a nossa vida Seja sempre assim A gente se entendendo Se respeitando Aceitando as diferenças Que são muitas Mas Que a gente Acima de tudo Seja um casal Que se dedique A obra de Deus Que trabalhe Pela volta de Jesus E Que compartilhe A alegria Do céu O amor Do Senhor E Que a gente Esteja junto Até que Jesus volte Amém A gente Nada Temer Quando a gente Confia Em Deus Ao seu lado eu me encontro, muito mais Sou tão feliz, tão capaz Minha vida é um pedaço dos céus Que esse amor seja assim Sempre um dom de Deus